Estamos aqui na avenida Rui Lino, aqui no município de Brasileia pra falar de um capotamento que aconteceu exatamente neste local A gente observa aqui, ó, esse aberto exatamente dessa cerca foi exatamente onde o Fiat Uno, ele bateu de acordo com a polícia militar aqui do município de Brasileia houve um pega entre um Fiat e um Corolla e aí o Fiat levou a pior a gente observa aqui, ó, a gente observa aqui, pedaço de carro, ó, aqui, ó pedaço de carro do veículo, a cerca no chão a gente vai andar aqui, ó, a gente vai mostrar aqui mais na frente ó aqui, os pedaços dos veículos, né, aqui pedaço do veículo no chão e mais cerca arrebentada o corpo de bombeiro foi acionado atendeu as vítimas aqui no local desse acidente de acordo com o boletim de ocorrência da polícia militar o Alisson Augusto de Oliveira de Souza, 18 anos ele sofreu escoriações e pelo corpo também na cabeça ele foi atendido no local, não quis ir para o hospital e o carro, de acordo com o corpo de bombeiro, perca total realmente foi um pega que aconteceu na madrugada desta quinta-feira aqui na Avenida José Rui Lino a gente observa aqui no local do acidente, a cerca, olha só agora vão ter que pagar o prejuízo, né, para o proprietário desse terreno que arrebentou a cerca aqui devido ao impacto do acidente aqui na Avenida José Rui Lino no município de Brasileira realmente uma situação complicada o pega exatamente na madrugada desta quinta-feira aqui na fronteira infelizmente, Clisna Lima é mais um acidente registrado aqui no município de Brasileira como hoje é sexta-feira, vamos balançar do município de Brasileira balançando ao Minha Andrade para o Balanço Geral